Calma, 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 vamos ter um pouquinho de paciência. Doutora Augusta vai falar com todas vocês, mas é com uma de cada vez. Olha, eu tenho que organizar isso melhor, porque não dá pra cada uma que entra ficar horas com o promotor. A Gardênia, por exemplo, tá aí dentro um tempão, folgada, né? O que eu posso fazer nesse momento? Ah, não sei, se vira, minha amiga, se vira. Eu já não tenho mais idade pra isso, o senhor tem que tomar uma providência, uma pouca vergonha. Tá bem, a senhora tem razão, doutora Gardênia. Os atos cometidos por esse sujeito é Rodolfo Roberto, não pode ficar impuno. Eu já tenho aqui mais de 20 queixas de mulheres. Eu tava voltando da der, cheia de bolsas. Ele veio por trás e deu um beliscão bem na minha... O senhor sabe aonde, né? Mas o doutor vai prender esse homem, não vai? Não, prender eu não posso, doutora Gardênia, mas é meu dever cuidar das pessoas aqui de Maramores contra esse cafajeste. A senhora sabe onde eu posso encontrar? Ué, tá hospedado lá na pensão de Dona Azor. Bom, então vai ser mais fácil do que eu imaginava. A senhora fique tranquila, tá bem? Obrigada. Pode deixar, que eu cuido de tudo, tá bem? Até logo. Poxa, até que enfim, hein, Gardênia? Pensei que fosse passar o dia inteiro como promotor, egoísta. É, ué, hein? Eu tô fazendo proposta, porra. Até que enfim, até que enfim, uma autoridade vai ouvir o meu protesto. Olha, então, pelo jeito a senhora também quer fazer uma queixa contra esse Rodolfo Roberto, é isso? É claro. O senhor imagina que o pilantra, além de beliscar o meu traseiro, nunca mais apareceu, doutor. Cadeia nele. Cadeia! Não, 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 Rodrigo, qual é? Você acha que eu vou pegar Lévia? Você não tá entendendo, Zeca. Ah, não, não, você veio pra cá perturbar minha mãe e acha que me engana, né? Eu tô aqui pra proteger a Lívia e vocês. Mentira, mentira, o Boris me disse, você se passou pro lado do Nosferato, aquele verme da escuridão. Você acha que eu vou deixar isso barato, né? Zeca, eu não quero brigar com você. Mas eu não posso me explicar, ainda. Fica frio, fica frio, o Boris não tá mais vigiando a gente. Eu libertei o monstro do espelho. É melhor você se explicar de uma vez. Tá bom. Zeca, eu fiz um pacto com o Nosferato. Ah, não, não, não. Mas no final, eu vou destruir a Marta e ele. Não é que é? Você se juntou com o Nosferato pra acabar com ele, com a Marta? Zeca, você sabe o quanto eu detesto seu pai. Ele me usou. Arruinou a minha vida. Eu odeio o Boris e todos os vampiros de Maramores. Mas esse Nosferato, você não sabe o quanto ele é pior. Ainda mais junto com a Marta. Rodrigo, qual é esse? Esse cara é uma comédia. A Marta, então, a Marta se acha o máximo, mas não passa de uma vampira de primeira viagem. Você tá muito enganado. O Nosferato só finge que é palhaço. O Nosferato é um vampiro que todos os outros vampiros temem. Até o Boris acha ele perigoso. Eu... Eu pensei que fosse papo furado dele. Mas você sabe como o meu pai é esperto, né? Infelizmente, agora ele tá sendo verdadeiro. Zeca, o Nosferato, ele... É como se ele fosse o fim do mundo. Entendeu? Caraca. Sinistro. E olha, não se engane com a Marta. Mesmo quando humana, ela já era uma pessoa perversa e sem escrúpulos. Eu não sei, aquela mulher é uma cobra. E agora que virou vampira? Ela já armou mil intrigas e traições. Traiu até o teu próprio pai. As outras vampiras têm raiva e medo dela. A Marta é uma revelação de maldade. Até pro próprio Nosferato.